Leão, agora é com você, hein? Vamos ver o que os astros estão reservando pra você no primeiro mês de 2016. Antes, porém, aquele recadinho da donacor.com.br, onde você compra esmaltes a partir de R$ 1,99, acessórios a partir de R$ 1,99 e maquiagem a partir de R$ 5,99. Mais de 1.500 produtos com preços sensacionais. É só acessar donacor.com.br. Alô, Leonina, alô, Leonino, sol girando em sua cesta casastral, sinaliza que você vai sobrar disposição para trabalhar e até fazer alguns sacrifícios. Fase boa, hein? Para cuidar melhor do seu corpo. Em família, Leão, você vai poder assumir problemas ou decisões, mas cuidado para não agir com muita autoridade do jeito que você sempre gosta, né? No setor financeiro, aproveite o início do mês para aumentar os seus ganhos e organizar as finanças, porque gastos inesperados podem aparecer e desequilibrar o seu orçamento a partir do dia 6. No trabalho, arregace as mangas e concentre-se para evitar atrasos e cobranças. No amor, aproveite a primeira semana para conversar sobre questões importantes ou delicadas, porque o diálogo pode ficar um pouquinho tenso e confuso a partir do dia 6, perfeito? Já para quem quer conquistar, seu charme vai brilhar intensamente, o que deve aumentar bastante o assédio nas paqueras. No sexo, seu magnetismo está acentuado, hein? E vai ser fácil, fácil despertar os mais ardentes desejos na pessoa amada. Aí, portanto, foi o horóscopo de janeiro para você de Leão. Para saber mais, navegue no meu site e confira o seu horóscopo diário e semanal. E você pode ter também acesso a um horóscopo completo e personalizado, com previsões de orixás, dos anjos, horóscopo chinês e muito mais. É só acessar a área exclusiva do meu site e aproveitar também para fazer o seu mapastral. Valeu? Um grande abraço. Boa sorte para você!